Oi, gente! Esses dias eu compartilhei meu Facebook, né? É um meme, né? Uma imagem, assim, das pessoas mais antigas que ainda possuem o porta-CD, né? E era dessa época, né? E, assim, minha irmã já ficou preocupada, né? E ela acabou achando dela, que ela tem desde quando tinha minha idade, assim, pros 20 anos, né? Por aí, e, assim, ela achou a sua coleção de CDs e eu vou mostrar pra vocês hoje, né, gente, essa raridade, né? Olha só a bolsinha dela. Então, né, gente, eu sou da época de 2000, minha irmã, ela é da época dos anos 80, anos 90, né? Onde existia apenas CDs dos artistas. Então, se você queria escutar seu artista favorito, você tinha que comprar um CD, que era na faixa dos... Um CD original era uns 30 reais, gente. Um CD, assim, do vagabundo, do pirata, né? Que a gente falava na época. Era 5 reais a 10 reais. E minha irmã Gê, ela fazia coleção de CD. E era muito gostoso, assim, quando eu era criança, eu chegava da escola, ela tava escutando no último, né? Vários artistas. Minha mãe também, quando a gente era criança, ela colocava CD e a gente curtia as músicas e era muito legal. E a gente ficava preocupado quando riscava uma faixa e tirava o CD e limpava e colocava de novo pra tocar. E, assim, a gente tocou ele algumas músicas ontem, né, minha irmã? E bateu uma depressão, uma nostalgia, né, gente? Porque a gente voltou ao passado, reviveu momentos. A música nos traz de volta aquele tempo, aquele momento, né? E, assim, minha mãe, ela era apaixonada por CD. Ela gostava de sempre pegar essa bolsinha da minha irmã Gê, as escondidas, e deu saudade, né, dessa época. Então, eu vou mostrar pra vocês, gente, a coleção de CDs que a minha irmã, ela tem guardado até hoje. Que é uma raridade nos tempos de hoje, né, gente? Com tanta tecnologia. Hoje, se você quer uma música, você pega e baixa na internet, ou escuta no YouTube, ou passa por um MP3, né? Tá tudo dentro do celular, né? Não existe mais o CD, né, gente? E eu achava que era tão gostoso porque a emoção era maior, né? Então, né, gente? Eu vou mostrar pra vocês a coleção dela. Primeiramente, ela tem esses daqui do Munhões Mariano, né, gente? Que eu vou deixar aqui pra não estragar, né? Pra compartilhar com vocês. Olha só. Ela era fã, né? Ela é fã ainda, né, gente? De Munhões Mariano, né? Olha só. Outro CD aqui à parte. E daí, aqui temos outro, né? Mais Munhões Mariano. E daí, aqui temos o Macon Jackson, gente, né? Nosso rei do pop aí. Quantas vezes que eu não escutei Macon Jackson no rádio, né? Era muito bom. Aqui temos também Jorge Matheus. Jorge Matheus muito bom também, né, gente? As músicas, né? E aqui também temos esses dois que minha mãe gostava muito de pegar. Às vezes, as escondidas pra escutar. Que era o Pista Sertaneja e o Arrocha. Minha mãe adorava. E aí, aqui temos também só os Fodas Sertanejos. Minha mãe também gostava, desde aqui. E o Tchul. Eu lembro muito de o Tchul quando minha irmã escutava, assim, chegava da escola. Ela tava com a cadeira sentada, escutando as músicas, né? Aqui outro, o Tchul. Músicas muito boas do Tchul, né, gente? Eu cresci escutando esses CDs aqui, gente. Summer Eletro Hits. Só pra quem da minha época vai saber o quanto era bom essas musiquinhas eletrônicas de balada. Né? E daí, minha irmã, ela tinha coleção de todos. O primeiro, Summer. O segundo, o terceiro. Né? Então, aqui temos também Pedro Paula e Alex, né? Minha irmã também gostava bastante. DJ Bobo. Esse CD deixou a gente muito nervoso ontem, né? Porque são músicas que marcam muito, assim, a vida da gente, né? Minha irmã falou que marca desde os tempos dela de escola. Aqui, Love Metal 2. Minha mãe adorava esse CD aqui. Tomava umas cervejinhas no domingo. E a gente ficava escutando aquelas músicas, né? Antigas. Aqui, Dance Brasil também era muito bom. Edson Hudson. Nossa, era muito bom. A gente tinha um balanço lá nos fundos do quintal. Ficava balançando, escutando esses CDs. Mais Edson Hudson. Aqui temos também o Dance, né? Outro Dance. Mamona das Assassinas, gente. Minha mãe amava escutar esse CD também. A minha irmã G também. E aqui, Alternativo também, gente. O 2000. Só músicas, assim, antigas. Alexandre Pires também me recorda muito, assim. Minha infância, né? Os tempos bons, assim. Aqui mais Michael Jackson, né, gente? E tudo mais. Então, né, gente? Eu tenho despedido da minha irmã G. Pra mostrar pra vocês, né? A coleção dela de CDs. Coisa que erraram nos tempos de hoje, né? Infelizmente, né? Era muito bom a gente poder colecionar CD. A gente poder sofrer pra ter uma música de um artista que a gente gosta. E é isso, né, gente? Espero que vocês gostem. Espero que você gostou também, gente. E é isso.